Quanto tempo falta Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua 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 Gente, você não é dele, mas lá hoje no Sescás você vai ter que ser de alguém, com certeza, né? Tudo bom, banda Cheiro Verde, essa rapaziada linda Prazer enorme estar aqui com você, Patrícia Patrícia, que legal, você está de parabéns, viu? Está maravilhoso, essa música, o CD de vocês está mesmo, está ótimo, hein? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, né? No Janete Silva, Patrícia Prazer é nosso, Patrícia Está aqui em Macapá pela primeira vez, estou adorando Não conhecia Macapá? Não, primeira vez Poxa, que bom, olha, eu espero que você goste da nossa cidade e se divirta bastante E também faça o público amapaense ficar feliz com a presença de vocês Você também, né? E todos que estão lhe assistindo Pra estar hoje lá no Sescás, né? Pra assistir o nosso show Quem ainda não assistiu, né? Tem que ir hoje lá pro Sescás assistir Vai dançar muito, cantar muito junto com a gente Com certeza, Patrícia, apresenta pra gente os seus colegas da banda Cheiro Verde Ah, deixa eu apresentar aqui Nesse lado aqui É o Cleo, é o tecladista da banda Mais pra lá um pouquinho Esse aqui é o Charles É o contrabaixista Maceió, baterista Jacaré, percussão Jacaré, tudo bom, Jacaré? Tubarão Tubarão, gente! Todo mundo do mar E o Batista, que é o nosso guitarrista Tudo bom, Batista? E o Marcelo, que canta junto comigo E o Marcelo é o que canta a varejeira A varejeira, né? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom Então vamos fazer o seguinte O Marcelo vai cantar agora pras gatinhas que estão em casa assistindo E a noite elas vão ver ao vivo, né? Assim, pessoalmente Pegar, olha só, gente Vocês estão vendo aqui? Eu tenho que fazer assim rapidinho, né? Pro Raul não ver, né? Então, vamos lá, então Banda Cheiro Verde, a varejeira Vamos lá, pessoal Vamos dançar junto com a gente Cisca, cisca, varejeira Dance comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Ela está em todo lugar Ela gosta de farrear Ela é a dama da noite Ela é a rainha do bar Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Eu quero ver você dançar O balanço desse brega Você vai se entregar Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira Anda, quero peixe Eu sou mesmo a balejeira O tempo inteiro e vou dançar Mas na hora de nhanhar Eu vou mesmo a me mandar Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira No balanço desse brega Você só fez me enganar Dança atrás de uma gelada Que eu vou me embriagar No balanço desse brega Você só fez me enganar Dança atrás de uma gelada Que eu vou me embriagar Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, balejeira Dança comigo a noite inteira Ok O seu nome qual é mesmo? Marcelo Marcelo Então Marcelo hoje lá no Ciscais Não é isso? Isso, isso Quero convidar todas as gatinhas Toda a população macapaense Para estar hoje lá no Ciscais Para curtir junto com a gente Um super show Na banda Cheiro Verde Para a galera dançar legal Todos os ritmos Brega, carimbó Forró Merengue Para todo mundo pegar seu par E arrastar o pé no salão Agora eu vou fazer uma pergunta para você Você já comeu comida oriental? Lá em Belém tem um restaurante legal Aqui também tem, viu Marcelo? Aqui tem o Sorro Restaurante Choperia Tem aquele chopp bem legal, bem geladinho E também aquela comida oriental Para você chegar e comer, pedir na chapa Já comeu yakisoba? Já comi Tem lá Tem yakisoba, tem o arroz yakimeste Tem o peixe na chapa com legumes Tem o frango com fritas Enfim E a Patrícia A Patrícia, né? E a Patrícia já comeu também comida oriental? Eu adoro comida oriental Então, olha Hoje lá no Sorro Antes de você ir para o Sescais Você passa no Sorro Faz, né? Aquela refeição legal Aquele jantar Lá no Sorro Com o meu amigo Rilson Também tem as garçonetes Que são maravilhosas Que atendem com o maior carinho Que é a Maria José A Ana e a Giovana Um beijo para vocês meninas Olha, fala em beijo Eu também quero convidar O meu amigo Empresário da banda Cheiro Verde Produtor e dono Do xodó Do xodó Da gravadora xodó, né? De Belém do Pará Que está aqui também O Sandro está aqui no nosso estúdio Muito obrigada, Sandro Pela sua presença aqui Pela banda que você trouxe Também o Edinaldo, né? Que está promovendo esse baile maravilhoso Então, hoje eu vou pedir Pro Edinaldo levar essa banda maravilhosa Pra ir jantar lá no Sorro Porque, olha, lá é uma delícia a comida, viu? E hoje tem música ao vivo Com uma cantora de Belém do Pará É a cantora Sandra Ela faz violão e voz É uma maravilha, viu? Pra você que gosta daquela música Assim, bem calminha Pra relaxar mesmo Comendo aquela comida deliciosa É lá no Sorro Então, já sabe Rilson, um beijo pra você Também pro Ronaldo Eu aguardo vocês E eu vou pedir mais música no programa Vamos lá, então Vocês gostam de beijo? Então fiquem com a Patrícia agora Que beijo bom Vai lá, Patrícia Vamos nessa Banda Cheiro Verde Ao vivo No programa Janete Silva O amor sem o beijo Não consegue ficar Quando a gente ama Gosta de beijar Um beijo gostoso Faz delirar Quando a gente beija Não quer mais parar Tem gente que beija Quando está dançando Quando está sorrindo Quando está sonhando De todo jeito O beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai, como é gostoso beijar Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Tem gosto de pera Ufa e maçã Tem até gostinho de hotelã Beijei meu benzinho E sei que ele gostou Eu disse que meu beijo Tem gosto de amor Eu disse que meu beijo Tem gosto de amor Beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom O amor sem o beijo Não consegue ficar Quando a gente ama Gostar de beijar Um beijo gostoso Me faz delirar Quando a gente beija Não quer mais parar Tem gente que beija Quando está dançando Quando está sorrindo Quando está sonhando De todo jeito O beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso Ai como é gostoso Beijar Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom É isso aí Patrícia Então eu quero agradecer a banda Cheiro Verde Muito obrigada pela participação de vocês aqui Hoje eu vou estar junto com vocês E aí a gente vai bater um papo melhor Vai ser um prazer Brevemente eu vou estar em Belém também Me disseram que você tem uma música Depois a gente vai conversar baixinho Uma música infantil Que aí eu vou querer gravar para as crianças de Macapá Uma música que a Patrícia fez a composição É sua mesmo Então tá bom Patrícia Um beijo bom para vocês todos Tchau para todo mundo Beijão Tchau gente Nosso programa continua A banda Cheiro Verde agora